Olá criançada, olá pessoal, olá turminha do YouTube Estamos aqui de volta para fazer mais um vídeo de Kinder Ovo Pets 2, a vida secreta dos bichos Bom, e hoje eu vou fazer esse vídeo atendendo mais uma vez os pedidos dos inscritos aqui Então vamos lá mostrar aqui na tela Esse aí foi o primeiro inscrito aí, meu nome é Miguel Eu sou novo no canal, moro no Rio de Janeiro Traz mais Kinder Ovo do Pets 2, a vida secreta dos bichos Então Miguel, ele deve estar na conta da mãe dele, né, Ivone de Lemos Salve, abraço Júlio César Domingos, também quer mais Kinder Ovo Fernando Costa Oliveira Mais uma escrita aqui É a Letícia, que está na conta da mãe dela De Jane Paranhos, uma hora atrás Silmara Rodrigues, continua a coleção Andressa Umbelino Traz o resto da coleção Marvel Studios Matheus Carvalho, 20 minutos atrás Tiago Brasil E jovens episódios Continua Pets 2 Então a todos esses inscritos aqui que eu acabei de mostrar Um salve, um abraço, muito obrigado E continue me acompanhando aí Fiquem ligados no meu canal Pronto, até aqui, tá? Então, deixa eu desligar aqui Vamos continuar aqui Você que é novo no meu canal, chegou agora Seja bem-vindo, fique à vontade Mas não se esqueça de se inscrever Aperte inscrever-se em vermelho aí E você que já é inscrito Me acompanha todos os dias aí Não esqueça de deixar o like e dar confiança Aperta no símbolo do joinha aí Então vamos lá Então vamos continuar aqui, ó Fazendo a abertura de Kinder Ovo Pets 2 Essa coleção aqui Ao todo, ela tem 8 personagens 3 aqui 3 aqui dá 6 Mais 2 aqui, ó Então vamos continuar abrindo aqui E torcer pra não tirar repetido, né, pessoal? Vamos lá Despedaçou tudo aqui, ó Tiramos um Tiramos um Deixa eu ver quem é Tiramos um Bola de Neve Que legal Olha aí Esse é o guia de coleção Pra você que tá chegando agora, né E a gente acaba de tirar esse aqui, ó Então vou montar aqui, ó E já volto Pronto, pessoal Acabei de montar aqui, ó Né? Eu tava Quando Eu tava tentando Dar uma definição aqui Quando começou o vídeo, ó Esse Então é o Bola de Neve montado Bom, o que que ele faz, ó Ele vem com uma liguinha aqui embaixo, ó Que é pra você fazer assim, ó Que é pra você fazer assim, ó Você segura aqui, ó Puxa E solta Ó Fazer assim, ó E aí Ele acerta aqui o alvo Ursinho aqui, ó Tá? É isso que faz Vamos deixar aqui E abrir o segundo ovo Muita gente fala que eu não mostro ovo Então eu tô mostrando aqui Bom Aqui nós temos um Um repetido aqui, né? A gente já tirou no primeiro vídeo, mas Vou mostrar aqui, ó A gente acabou de tirar o Duke Não Não consegui dar definição, mas é o Duke Deixa eu montar ele aqui Pronto, pessoal Montado aí o Duke Ó Tá? O que que o Duke faz? Ele Ele tem um Na coleira aqui, ó Ele tem uma alavanca aqui Que faz ele movimentar a língua Tá? É isso Então vamos deixar aqui Vamos abrir a segunda caixa Aqui, ó Rapidinho Esse luva aqui Esparticou tudo também Olha aí Olha aí Quem a gente tirou O Tigre, né? Ó Tigre Tá? Deixa eu montar o Tigre aqui, ó O Tigre, ele faz isso aqui, ó Deixa eu botar na minha base aqui, ó Eles não estão pegando definição Aqui, ó Aí, pronto Tá bom? Ele vem aqui com esses papéis aqui, ó Pra você destacar aqui, né? Bom Vamos deixar aqui de lado Vamos abrir Segundo O Quarto ovo, né? Ó Vamos ver quem a gente tira aqui, ó Tcham tchan 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 Tiramos aqui Quem? A Deise, ó Vamos deixar aqui de lado Bom, a Deise eu lembro que eu já tinha tirado, né? Acho que eu tenho uma aqui aberta, ó A Deise aqui Olha aí Tá? O que a Deise faz? A Deise, ela é um carimbo, né? Vocês lembram? Um carimbo Que bonitinho Vamos deixar aqui de lado Bom Então vamos lá para a terceira caixa aqui, ó Kinder Ovo Pets 2 Atendendo a pedidos Vamos lá, então Torcer aí para não tirar repetido, né? Esses ovos aqui do Pets tá tudo grudado Pronto Tirei lá porque Ele despedaçou tudo, né? Como vocês podem ver Tiramos um repetido aqui Que é o Bola de Neve, ó Então nem vou montar Vou deixar ele aqui, ó De lado Nem vou perder tempo, né? Vamos abrir o outro Aqui, ó Vamos ver quem a gente tirou aqui, ó Tiramos a Gigi Já deu para ver aqui, ó Já deu para ver Olha ela aí Então vamos Vamos montar A Gigi vem com Um Um gatinho aqui Parece um gato Isso aqui, ó Tá? E ela precisa montar Vou montar e já volto Prontinho Já está montado A Gigi, ó E o que que a Gigi faz Ela faz esse movimento aqui, ó A liguinha, né? Ó Tem uma liguinha aqui, ó É para acertar Esse alvo aqui, ó É como se ela estivesse dando Um golpe aqui, né? Nele, né? Tá? Tem que fazer ali na mesa Bom, e essa foi a Gigi Então vamos caminhando aqui Para a quarta caixa Aqui Já temos ali Cinco personagens, né? Tá faltando Mais três E aí Vamos ver quem a gente tira aqui, ó Que legal Aqui tiramos o mel, né? Já deu para ver que é o mel, ó Olha aí Mel, né? Então vamos montar o mel aqui Pronto, pessoal Já está montado O mel O que que o mel faz? O mel Ele tem uma alavanca aqui, ó Bem essa daqui, ó Tá? Que quando você Mexe ela aqui, ó Ele se movimenta Tá? Então esse foi o mel E O oitavo Último Kinder Ovo Aqui, ó Vamos ver Ó E Por último A gente tira uma Gigi repetida aqui, ó Então nem vou perder tempo, né? Vou deixar ela de lado Vou deixar ela aqui, ó Esses foram aqui, ó Os Seis personagens Que a gente tirou hoje, aí, ó No vídeo de hoje Deixa eu pegar um guia aqui Então hoje, ó Vamos fazer um balanço Aqui a gente tirou o Bola de Neve Tiramos A Daisy Aqui, ó Tô vendo ali Tiramos o Duke Tiramos o Mel A Gigi E o Tigre Que é o O O U, né? Ficou faltando o Max E a Chloe A gatinha Chloe Eu não consegui tirar ela Nem no primeiro E nem no segundo vídeo Então na minha coleção Só tá faltando um Que pena, né, pessoal? Bom, pessoal Assim a gente encerra Mais um vídeo Não esqueçam de deixar Um like aí, ó Aperta no símbolo Do joinha Não esqueçam de deixar Seus comentários Aqui embaixo Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Clicando nessa setinha Pra direita Você que é novo No meu canal Chegou agora Não é inscrito Se inscreva, ó Aperta aqui Nessa bolinha Na minha foto E você Que já é inscrito Faz tempo Me acompanha todos os dias Clica aqui, ó Nessa bolinha Na fotinha do gato Pra conhecer Meu outro canal Que é de música Tá bom? Até mais E tchau, tchau Tchau Tchau